Vejam agora no canal Loucos por Stories, os melhores stories desse domingo da Virgínia Fonseca e das Marias. Hoje eles voltaram para Goiânia e receberam a visita toda especial do Leonardo e da Poliana Rocha que vieram ver as netinhas. Graças a Deus em casa galera, deixa eu falar, saí ontem de casa, ontem cedo. Parece que tem uma eternidade lá, parece que tem uns 15 dias, acho que foi bem cansativo, mas enfim, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Galera, eu nunca faço isso, mas hoje eu cheguei e fui lá acordar a Maria Alice, a Maria falou, não acordei porque ela dorme mais tarde que a Maria, ela deve ter dormido por agora, mas já já ela acorda também. Torta, cadê a Torta? Me deu o X da mamãe. Olha mamãe, manda beijo pra mamãe. Manda beijo pra mamãe. Ai, que delícia, amor. Meu Deus. Vem dar um beijo no papai. A vovó tava com tanta saudade, tanta saudade que eu vou. Bom, agora o Rodolfo vai ter que ir lá no shopping comprar o que pra Maria? Presente. Presente misterioso. Presente misterioso. É isso aí. E o Dindo? Estrauda não. Fala, bem acedindo. Bem acedindo. Olha o Dindo aqui, ó. É eu aqui. Entendi. Você arrependeu, né? A gravação da Ana. Abaixa. Agora, tipo, espera três pontos. Um, dois, três. Surpresa, surpresa, surpresa. Você não levanta assim, ó. Não levanta assim, ó. Abaixa. Um, dois, três e... Surpresa, surpresa, surpresa. Surpresa. Um, dois, três e... Surpresa, surpresa. Surpresa. Poliana e Leonardo chegaram de viagem e passaram logo na casa da Virginia Fonseca e do Zé Felipe para verem as netinhas Maria Alice e Maria Flor. Gente, chegamos. Viemos correndo aqui ver as meninas. O Léo tava morrendo de saudade. A Flor tá jantando e o Léo tá com a tatota Alice, ó. Cadê o Marcinho? Ela quer ficar com ele no par de brinquedo. Então, eu tô até mais aqui pra os dois ficarem um pouquinho juntos. Aqui, agora, quem tá vindo. Oi, vovó. Vovó. Oi, vovó. Vem, vovó, Tota. Vem. Ih, beleza. Eu não comi, filho. Não, eu comi sim. Não. Vale que eu comi. Comi metade, que a minha mãe quer dizer isso aqui, ó. Xuxa, uma belicatinha aqui pra treinar. Você tem essa motivação, amor. Realmente é bem facinho. Graças a Deus. Tá bom. Souations. Tchau. Obrigado.